Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Pius URB2, capacete escamuteável da Pius, com viseira interna, na ligueira alta. Aqui é o local onde você aciona a viseira interna dele, toda a forração dele é removível, o fecho é micrométrico, dá para instalar o Smarttrip nesse modelo também, a gente já entrega ele com o Smarttrip se você quiser, ele é um capacete por ser escamuteável, ele é até leve, bem leve mesmo, a narigueira dele é alta, a maioria dos escamuteáveis não tem narigueira, entrada de ar na cabeça, entrada de ar no queixo, saída de ar aqui atrás, veda bem, a bavete dele é alta, aqui é o local onde você vai abrir e fechar ele, e tem outras cores também, vou deixar o link aí das cores aí na descrição do vídeo, quem quiser dar uma olhadinha é só chamar a gente aí no WhatsApp, valeu? Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Nossa loja Rua Pomplona 932 e nosso WhatsApp, como eu já falei, 11-99806-7042, valeu?